Hoje vamos falar de um dos melhores investimentos dentro do mercado financeiro brasileiro e que muitas pessoas ignoram. Hoje o tema do vídeo é IMAB. O que é o IMAB? A gente também vai falar, vai mostrar por que a gente gosta tanto desse índice e, obviamente, qual que é a melhor maneira de acessá-lo. Então, bora pro vídeo. Seguinte, se você quer estar sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, na economia brasileira e quer receber pílulas de conhecimento todos os dias, me segue lá no Instagram, que é arroba gui.cadoyoto. Cuidado pra ele escrever, ó. Bem certinho, igual tá aqui, tá bom? Finalmente tem um verificado lá, então você não vai se confundir. Cuidado com os fakes que tentam aplicar golpes. Você deve estar se perguntando, o que é o IMAB, cara? O que é isso? Que código é esse daí, meu? O que isso significa? Bom, antes de mais nada, IMAB é um índice de referência do mercado financeiro brasileiro. Ele é um índice de renda fixa, ou seja, em sua composição, estão lá títulos públicos, no caso, de renda fixa. Você deve conhecer alguns índices de referência já do mercado financeiro brasileiro. O principal deles é o CDI, pro mercado de renda fixa. O Ibovespa, pro mercado de ações. O IFIX, pro índice de fundos imobiliários. Small Caps, pras pequenas ações da Bolsa. E agora eu tô te apresentando o IMAB, que está dentro da categoria renda fixa, porém é bem diferente do CDI. IMAB significa Índice de Mercado Ambima, série B. Quem calcula esse negócio, então, é a Ambima, beleza? Poxa, Gui, como é que ele é formado, né? Como é que ele é composto? O Ibovespa são pelas maiores e mais negociadas empresas da Bolsa Brasileira, né? O IFIX são os maiores e mais negociados fundos imobiliários brasileiros. Poxa, como é que o IMAB, ele é calculado, ele é composto? Qual a composição do IMAB? Vamos lá, né? A gente tá falando aqui de um índice que é composto por títulos públicos. Que títulos públicos? Os indexados à inflação, beleza? Então, poxa, quando a gente fala de Tesouro IPCA, ou também conhecido como NTNB, porque qual que é a diferença de uma NTNB pra um Tesouro IPCA a mais? NTNB é o nome que se dá a esse ativo, a esse título público, quando a gente tá falando do mercado institucional. E Tesouro IPCA é quando a gente tá falando aquele que você compra lá na plataforma do Tesouro Direto. Ele tem exatamente a mesma função e se comporta dia a dia da mesma maneira, tá? E que o Tesouro Nacional falou, olha, vou dar um outro nome aqui, né, pra esse título. Pô, porque se ficar colocando NTNB aqui, LTN ali, LFP ali, pessoas vão ficar muito confusas, né? Então ela resolveu melhorar, não ficou muito bom, tá? Mas é Tesouro IPCA a mais, já é um nome muito melhor do que NTNB, né? Você ia falar, pô, o IMA-B é composto por NTNB e não sei o quê, que vem do IPCA, pô, só pra direita, né, total. Então, o IMA-B, ele é composto pelos títulos públicos indexados à inflação. E olha só, quando a gente fala de um título público... Ah, Gui, mas é o seguinte, você pega todos os títulos públicos lá, o Tesouro IPCA, né, que tem no Tesouro Direto, que o Tesouro Nacional emitiu, e aí cada um representa em partes iguais a composição do IMA-B? Daqui o IMA-B. Aí cada um dos títulos públicos do Tesouro IPCA a mais tem um pedaço igual aqui do IMA-B? Porque não. Vamos lá, a gente tá falando dos títulos públicos indexados à inflação. Isso significa que a gente tá falando de uma parte da dívida pública brasileira. Pensa nesse círculo aqui como se fosse a dívida pública brasileira. Mais ou menos um terço dessa dívida pública, ficou ruim aqui esse um terço, mas mais ou menos um terço, ela é indexada à taxa Selic. Então, quando a Selic tá alta, o governo paga mais juros aqui nessa parte, tá bom? Aqui nos títulos públicos que são indexados à taxa Selic. Tem uma outra parte, que é basicamente um terço, que são os títulos pré-fixados. Ou seja, os juros que o governo vai pagar por pegar emprestado esse dinheiro, ele é pré-determinado no momento da venda desse título público, tá? Então são os títulos pré-fixados. E mais ou menos um terço é aqui, composto, né, da dívida pública brasileira, pelos ativos indexados à inflação, os famosos IPCA a mais. Olha só que interessante. Nós estamos falando aqui, ó, de uma fatia da dívida pública brasileira que equivale a quase 2 trilhões de reais. Quase 2 trilhões de reais, mais de 1 trilhão de reais estão aqui. O governo pegou emprestado, né, em ativos indexados à inflação, o Tesouro IPCA a mais, ou a NTNB. Então, a composição do IMAB, ela vai ser exatamente como essa parte da dívida pública brasileira, ela está composta. Como assim, Gui? Essa parte aqui, ó, da dívida pública brasileira, como é que o governo pega o dinheiro emprestado, emitindo o título público, indexado à inflação. Então aqui, ele vai ter lá um Tesouro IPCA a mais, né, vou colocar aqui, Tesouro IPCA a mais, uma parte dessa dívida pública, que vence quando? Em 2024. Tem uma parte desses quase 2 trilhões de reais aqui, que tá no Tesouro IPCA a mais, que vence em 2025. Tem uma parte que tá no Tesouro IPCA a mais, que vence em 2026, que vence em 2027, que vence em 2028, assim sucessivamente até 2060. Ou seja, esses quase 2 trilhões de reais, eles são compostos por vários títulos públicos diferentes. E qual que é a grande pegada aqui, da composição do IMAB? Eles não compõem em partes iguais o IMAB. Então se você pegasse todos os Tesouro IPCA a mais, NTNB, que compõem o IMAB, e dividissem participações iguais, você estaria falando de aproximadamente 7,15% de participação pra cada um desses 14 títulos públicos, tá certo? Que compõem o IMAB. De novo, todos os indexados à inflação. Com todo o Tesouro IPCA a mais, né? Toda NTNB. Quando você fala Tesouro IPCA a mais, Gui, ah, entra o Tesouro IPCA a mais 2045, o principal? Não, por quê? Porque ele é pouco representativo perto de todos os títulos públicos que são negociados no mercado institucional da NTNB. Então ele é composto por, né, o IMAB, por 14 NTNBs, tá bom? Que você pode entender como Tesouro IPCA a mais com juros semestral. Não é participação igual. Se fosse participação igual, daria 7,15% pra cada uma dessas NTNBs. Mas, Gui, então como é que funciona? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa parte aqui, da dívida pública indexada à inflação, e a gente vai considerar ela como se fosse um todo. Então tudo isso daqui, esse círculo, representa a dívida pública brasileira indexada à inflação. Vamos colocar aqui 1,7 trilhões de reais. Tudo isso aqui é NTNB. Tudo isso aqui é Tesouro IPCA a mais com juros semestral. Então, todo esse círculo representa 1,7 trilhões de reais. Só que acontece uma coisa. Por exemplo, se eu dividisse tudo em partes iguais, era 7,15%, né? Só que, olha só, a gente tem aqui, aproximadamente 12% da composição da dívida pública brasileira indexada à inflação, tá no Tesouro IPCA a mais ou na NTNB, que vence em 2024. Olha só. Então, de todo esse dinheiro aqui, que tá em ativo indexada à inflação da dívida pública brasileira, 12%, então quase praticamente aí 200 bilhões de reais, está em Tesouro IPCA, o juros semestral, que vence em 2024. 8,29%, então vou colocar aqui, ó, 8,29%. Nossa, aqui eu preciso decorar esse percentuais? Não, eu tô explicando como é que funciona o IMAB, tá bom? É composto pelo Tesouro IPCA ou NTNB, que vence em 2025. Olha só. Quase outros 12% estão em ativos que vencem em 2026, nos indexados à inflação. E assim você vai fazendo, é um percentual de todos os ativos indexados à inflação. E você repara que a participação não é igual. Por quê? Porque, por vezes, o governo precisou emitir um pouco mais desse do que o outro ativo, e assim sucessivamente. Hoje, o título mais longo do IMAB é a NTNB 2060 ou Tesouro IPCA mais 2060 com juros semestrais. E ele representa apenas 2,11% da composição do IMAB. Então você vê que o IMAB, ele é composto por diferentes percentuais dentro de todos os Tesouro IPCA mais que fazem parte dele, tá? Então, de onde que vem a composição do IMAB? Da dívida pública brasileira indexada à inflação. Como é que eu acompanho, Gui, a rentabilidade diária do IMAB, né? Se eu fosse fazer isso individualmente, como é que eu faria? Olha, pra você fazer esse trabalho, você teria que pegar a rentabilidade de todos os títulos públicos que o compõem e fazer aqui vezes o percentual. Pra você ter ali quanto que a cesta do IMAB apresentaria de rentabilidade diária. A mesma coisa com a rentabilidade semanal, a mesma coisa com a rentabilidade mensal e a mesma coisa com a rentabilidade anual e assim sucessivamente. Só que, obviamente, hoje a Anbima faz isso pra você, várias plataformas fazem isso pra você de maneira automática. Por quê? Porque o IMAB, ele é muito representativo pro mercado financeiro brasileiro, principalmente pra fundos de investimento, que já enxergam valor nesse índice, ó, há muito tempo. Então de onde que vem o IMAB, Gui? O IMAB vem da parcela ali da dívida pública brasileira indexada à inflação. Ele é calculado pela Anbima, tá certo? E é assim que ele é composto. Agora você deve saber o seguinte, mas Gui, beleza. Será que ele é um bom índice pra você ter na sua carteira de investimentos? É isso que a gente vai ver. Olha só, antes de mais nada, é importante eu te mostrar uma coisa. Como que eu analiso se o investimento é mais atrativo que o outro? Ou se, historicamente, ele foi superior ao outro? Vou te mostrar isso, obviamente, como é que eu gosto de fazer essa análise de investimentos, comparar a rentabilidade de dois tipos de investimentos diferentes, ou três, ao longo do tempo. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Baseado no que você viu até agora no IMAB, qual índice você acha que apresentou a melhor rentabilidade nos últimos quatro anos? Ou seja, nos últimos 48 meses. De um lado, o CDI, de outro lado, o IMAB. Qual rentabilidade acumulada desses dois índices você acha que foi a superior? Se eu precisasse chutar, eu ia dizer também IMAB, tá? Porque eu gosto bastante desse índice e vocês vão entender o porquê. Mas dá uma olhadinha qual foi a rentabilidade nos últimos quatro anos do CDI contra o IMAB. O CDI apresentou uma rentabilidade de mais ou menos 32%. E o IMAB apresentou uma rentabilidade de mais ou menos 31%. Aí você vai falar, poxa Gui, você me explicou sobre um índice super complexo. E aí nos últimos quatro anos, ele tá perdendo, ele tá com uma rentabilidade inferior ao CDI. Pô, que investimento porcaria, né Gui? Mas detalhe, não é assim que você analisa se o investimento ele é atrativo ou não frente ao outro. Por quê? Porque você tá pegando uma janela muito específica de tempo. Você tá pegando os últimos quatro anos e dentro desses quatro anos podem ter acontecido várias coisas que afetaram negativamente o IMAB e positivamente o CDI. Principalmente nessa janela específica. Então analisar por uma única janela de tempo pode te dar uma impressão errada se o investimento ele é bom ou ruim. Agora eu vou te explicar. Pô Gui, então como é que eu analiso, poxa? Se não é olhando os últimos quatro anos, nem os últimos cinco anos, nem os últimos seis, dez, quinze, vinte anos, eu vou te dizer o problema de você analisar os últimos dois, três, cinco, dez, quinze, vinte anos. Vamos supor que aqui, né, esse é um gráfico de rentabilidade que vai desde o ano 2000 até o ano de 2023. E aqui você tá analisando a rentabilidade do CDI e aqui você tá analisando a rentabilidade do IMAB. Olha só que importante. Se você analisar aqui, vamos supor que o IMAB esteja apresentando essa rentabilidade aqui, ó. Se você for olhar ao longo do tempo, ele parece apresentar uma rentabilidade bem superior ao CDI. Só que vamos supor que aqui, ó, esteja falando do quê? Da pandemia da Covid-19. E ele caia pra cá. Quem analisa a performance do IMAB, única e exclusivamente, nesse período, olhando os últimos vinte anos, vai falar o quê? Vai falar, olha, o IMAB apresentou uma rentabilidade inferior ao CDI. Nos últimos vinte anos, logo ele é investimento muito ruim, ele não pode ser um investimento de longo prazo. Ele superou o CDI de maneira consistente durante vinte e dois anos e onze meses e vinte e nove dias. Nesse último dia, ele apresentou uma rentabilidade negativa, porque ele é um índice que tem um risco elevado. E aí você acredita que ele é um péssimo investimento, porque ele pode ter passado o CDI pra baixo no único dia? Então, não é assim que se faz uma análise. Como é que é que se faz uma análise? A gente vai pegar essa mesma linha de tempo, vamos supor aqui dos anos 2000 e até 2023, e a gente vai fazer o que a gente chama de análise de janelas móveis de retorno. Como é que funciona essa análise de janelas móveis? Bom, a gente tem aqui, vai continuar pegando a rentabilidade do CDI ao longo do tempo, e a rentabilidade do IMAB ao longo do tempo. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Quero verificar se o IMAB, ele é consistente em superar o CDI em janelas de três anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no dia 1º de janeiro de 2020, e vou analisar essa janela de tempo aqui, ó. 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2003, tá certo? Isso aqui é uma janela de observação. Isso aqui é uma janela de três anos, hein? Segunda janela de observação, dia 2 de janeiro do ano 2000, até 2 de janeiro de 2023. Segunda janela de observação, num período de três anos. Terceira janela, vou pegar aqui o dia 3 de janeiro de 2000 e até o dia 3 de janeiro de 2003. E faço isso, percebe? Que, ó, eu tô pegando todas as janelas de três anos que tem, em todos esses períodos, eu vou ter milhares de janelas de observação. Por que que eu faço isso? Porque se eu pego esse ponto aqui e vou olhando pro passado, eu sempre vou considerar, ó, esse desempenho negativo. Que não é comum desse índice apresentar ao longo de toda a sua história. Então, se eu olho só pros últimos dois anos, três anos, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, eu vou estar sempre pegando essa última observação, que não se repetiu ao longo de toda a história do índice, mas em todas as suas janelas de observação você a está considerando. E aí você vai chegar à conclusão, é um investimento ruim. Então você analisando isso daqui de janelas móveis, né, vai te dar uma visão muito melhor. Agora vamos falar da parte prática, da parte real. Eu não consigo fazer isso com o IMA-B desde 2000, porque ele não existia desde o ano de 2000. Então eu vou fazer exatamente essa janela móvel, um período de quatro anos, foi o que a gente analisou aqui, o CDI e o IMA-B, e o CDI ficou na frente do IMA-B. Aí você já falou, pô, esse investimento é uma porcaria, né, Gui? Então vamos lá. Eu peguei aqui desde quando o IMA-B foi criado, que foi lá no ano de 2003. Eu peguei até agora, até os últimos dias de julho de 2023. Ou seja, a gente está analisando um período de 20 anos. E aí eu vou pegar janelas móveis, né, que eu comentei aqui pra vocês, mostrei pra você como é que funciona, de quatro anos, que foi o período que às vezes a gente falou o seguinte, Ah, o CDI nos últimos quatro anos supera o IMA-B, então o IMA-B é ruim pra você carregar por um período de quatro anos. Vou pegar janelas móveis de quatro anos, né? Então a primeira vai ser aqui, a segunda vai ser bem pertinho ali, a terceira vai ser aqui, a quarta vai ser aqui, e assim sucessivamente até chegar nos dias atuais. Todas essas janelas de quatro anos. Quantas janelas de observação eu tenho? Janelas móveis de quatro anos desde o início do IMA-B. Eu tenho 3.974 observações. Então olha só, eu montei aqui uma janela móvel de quatro anos por IMA-B contra o CDI, desde 2003 até 2023. Então eu estou analisando 3.974 janelas de retorno do IMA-B e do CDI, no mesmo período. Por que, Gui? Porque eu quero ver se o IMA-B, ele é consistente em um período de quatro anos em superar o CDI, beleza? Aí sim, eu pego todas essas janelas e eu vejo em quantas dessas observações de quatro anos, ou seja, se eu comprei o IMA-B e o CDI no mesmo dia, 100 reais em um, 100 reais no outro, quantas dessas 3.974 aportes que eu fiz diariamente, carreguei por quatro anos, em quantos deles o IMA-B foi o campeão, em quantos deles o CDI foi o campeão. E o resultado está aqui, dá uma olhada. Quem analisou lá, só olhando para o passado, falou, ah, o CDI superou, então o IMA-B é uma porcaria, né? Mas não é bem assim. Dá uma olhada. Percentual de vitória do IMA-B contra o CDI, dentro dessas 3.974 janelas de observação, é de 87,5%. Significa que, em qualquer dia, desde o início do IMA-B, se você aplicou 100 reais no IMA-B e no CDI, no mesmo dia e carregou por quatro anos, em 87,5% das observações, o IMA-B apresenta uma rentabilidade superior à do CDI. O que isso significa? Que o CDI só superou o IMA-B em janelas de quatro anos, em 12,5% das observações. É assim que você tem que olhar para dois índices, dois investimentos diferentes, para você chegar a uma conclusão, se historicamente ele supera um determinado ativo ou não, fazendo justamente a análise de janelas móveis, perfeito? Se você olhar para o passado a partir de hoje, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, isso pode te dar uma visão errada. Janelas móveis é a melhor maneira de você observar a consistência de dois índices diferentes, tá bom? Pode ser três, pode ser quatro e tudo mais. No caso aqui, o IMA-B dá uma lavada contra o CDI. Ou seja, ele é um índice, historicamente, por um médio prazo, muito consistente em superar o CDI. Muito consistente. Ou seja, apesar de nos últimos quatro anos IMA-B estar levemente abaixo do CDI, historicamente ele dá uma lavada no CDI. Então, é interessante eu ter uma parte do meu ativo em uma cesta de títulos públicos composta por NTNB, por Tesouro IPCA, tá? Por ativos que são indexados à inflação, os famosos IPCA+. Por que, Gui, que é interessante? Porque ele é muito consistente em trazer uma rentabilidade superior à do CDI. Você deve estar pensando o seguinte, poxa, Gui, e daí, cara, 87,5% de consistência contra o CDI numa janela de quatro anos? Isso não quer me dizer muita coisa. Quanto será que outros índices apresentaram de consistência aí, nesse mesmo período, janela móvel de quatro anos? Por exemplo, o Ibovespa. Qual que foi a consistência do Ibovespa contra o CDI em janelas móveis de quatro anos nesse mesmo período, Gui? Tenho certeza que foi muito melhor do que esse IMA-B aí e tal. Olha só, a consistência do Ibovespa em janelas móveis de quatro anos contra o CDI é de 48,60%. Ou seja, menos da metade das vezes o Ibovespa superou o CDI em janelas móveis de quatro anos no mesmo período. Uma consistência muito, muito menor do que a do IMA-B. Agora você vai falar, poxa, Gui, mas aí os fundos imobiliários, os fundos imobiliários estão, desde o início dos fundos imobiliários, né? Qual que foi a consistência do IFIX em superar o CDI em janelas móveis de quatro anos? Qual foi? Qual foi? Qual que você acha que foi? Bom, eu tenho aqui o número. Sabe qual que foi o número? A consistência do IFIX em superar o CDI em janelas móveis de quatro anos desde o início do índice foi de 51,05% das observações em janelas móveis no prazo de quatro anos. Você não investe em fundos imobiliários? Você não investe em ações? Por que você não investe ainda em ativos, títulos públicos indexados em inflação, sendo que eles têm uma consistência muito maior do que as ações e do que os fundos imobiliários em superar o principal índice do mercado financeiro brasileiro? Hã? Mas vai falar o seguinte, ah, alguém, mas é porque esse imabê aí deve apresentar muito risco, ele deve chacoalhar bastante. Primeiro, quem emite esses títulos públicos é o governo brasileiro, tá? Então, em termos de risco de crédito, chance de calote, é o menor risco que você tem. Agora, em risco de balanço, realmente, né? Ele não é tranquilinho, mas ele é menor do que o Ibovespa, muito menor do que o IFIX. Olha só, a volatilidade do imabê desde 2011, né? Desde lá do início do IFIX, para a gente colocar todo mundo na mesma base de comparação. A volatilidade do imabê é de aproximadamente 7,60%. A do IFIX é próxima, mas ainda é um pouco maior, de 8,10%. E a do Ibovespa, ela é muito maior, perto de 24%. A volatilidade. Essa volatilidade indica qual que é o tamanho do balanço, da chacoalhada dos preços. Então, o que eu estou mostrando aqui para você? Que o imabê, desde o seu início, ele foi um índice que apresentou uma consistência absurda em superar o CDI. E, além de ter uma consistência maior do que o Ibovespa, do que o IFIX, ele ainda apresentou, nesse período, uma volatilidade, uma chacoalhada de preços muito menor do que o IFIX, e principalmente, do que o Ibovespa, o índice das ações aqui no Brasil. Gido, por que você não tem o imabê? Você vai falar, Gui, eu não sei como investir no imabê. É por isso que a gente vai para a nossa última parte do vídeo, que é como acessar o imabê. E a maneira mais fácil, mais barata de você fazer isso, é através de um ETF que chama imabê 11. O que é um ETF, Gui? Um ETF é um fundo de investimentos passivo que busca replicar exatamente a composição do imabê que é divulgado lá pela Ambima. Então, a performance de um ETF, desse aqui do imabê 11, ela tem que ser muito parecida com a do próprio índice imabê. A não ser, é claro, que você vai ter que tirar algumas coisinhas. Que coisinhas são essas? A taxa de administração de um ETF, porque uma empresa para manter um fundo de investimento, mesmo que passivo, ela tem alguns custos e, obviamente, ela quer lucrar também com esse fundo, né? Mesmo que ele seja um ETF, mas ela é bem baixinha, então tem esse custo aqui de taxa de administração e tem o imposto que você vai pagar quando você resgatar esse ativo sobre os lucros ganhos auferidos, beleza? Sobre os lucros aí que você tem com esse investimento. Aí tem gente que fala, ah, eu não gosto de pagar imposto. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Melhor um lucro tributado do que um prejuízo isento, né? Então, quanto mais imposto eu pago, eu sei que maior retorno eu estou gerando para o meu patrimônio, para a minha própria carteira. Então, isso não é algo que me assusta, até porque um ETF de renda fixa tem um grande benefício, né? Esse ETF de renda fixa que é o quê? 15% de imposto de renda sobre os ganhos auferidos em qualquer prazo de investimento. Então, foi em 3 meses, 15% de R. 6 meses, 15% de R. 1 ano, 15% de R. 2 anos, 15% de R. E por que isso aqui é uma vantagem? Porque normalmente quando você investe direto em título público indexado à inflação, você tem uma tabela regressiva de imposto de renda. Então, começa com 22,5 sobre os lucros auferidos de R. Para aplicações que você fez em até 6 meses, aí vai caindo. Vai para 20%, depois vai para 17,5% e aí finalmente só depois de 2 anos, então, um prazo maior de 2 anos é que seus investimentos em títulos públicos, por exemplo, vão estar suscetíveis a pagar uma alíquota de R de apenas 15%. Então, essa é uma das grandes vantagens de se investir através de ETFs, ainda mais no ETF de um índice tão bom que é o IMA-B. Gui, qual que é a taxa de administração do IMA-B11? Quem que é o gestor desse fundo? Olha só. Quem que é o gestor do IMA-B11? É o Itaú. Está um dos pioneiros em lançar ETFs de renda fixa, ETFs cada vez mais acessíveis. Além disso, a taxa de administração desse ETF é de 0,25% ao ano. Você vai falar, nossa, Gui, é caro, hein? Sabe qual que é a taxa de custódia do Tesouro Direto? É de 0,20% ao ano. Então, todo o dinheiro que você coloca num Tesouro IPCA a mais que vence em um mês, dois meses, cinco anos, dez anos, quinze, vinte anos, você está pagando de taxa de custódia 0,20% ao ano. Aqui você paga 0,25% ao ano, mas você tem o benefício fiscal de ter aí 15% de IR para qualquer prazo de aplicação. Que é ainda uma outra vantagem, uma outra vantagem é a seguinte, ETF de renda fixa não paga o famoso IOF. O que é IOF? Imposto sobre operações financeiras. Então, para aplicações de curtíssimo prazo menor de 30 dias, esse IOF, ele incinde diretamente na rentabilidade dos títulos públicos. Apliquei no Tesouro IPCA a mais, hoje, resgatei na semana que vem, você vai pagar além do imposto de renda sobre os lucros, o IOF não vai sobrar quase nada para você. Se você tivesse feito isso no ETF, você ia pagar 15% de IR e nada de IOF. IOF, ele começa 98% para aplicações realizadas em até dois dias. Ou seja, se você comprar hoje e vender amanhã um título público, sobra nada de lucro para você. Mas se você fizer isso através de um ETF, sobra. Não estou dizendo que o objetivo é você comprar e vender título público, ainda mais imabê em curtíssimo espaço de tempo. Estou colocando que essa é uma das vantagens. Quem sabe você não precisa resgatar num curtíssimo espaço de tempo, essa é outra vantagem, tá bom? O Gui, mas desde quando esse ETF foi lançado e qual é a rentabilidade dele hoje versus a rentabilidade do imabê direto? Olha só, ele nasceu lá no dia 17 de maio de 2019. Desde então, a rentabilidade do imabê do índice, que é algo teórico, é de 42,14%. E a rentabilidade do CTF do imabê 11 é de 40,49%. É muito próximo, mas você vai falar, nossa Gui, é quase 2% de diferença, é um e poucos por cento de diferença. Não é muita coisa? Lembre-se que se você quisesse replicar o imabê diretamente na sua carteira, você ia estar pagando 0,20% de taxa de custódia também. Então, a rentabilidade seria muito próxima disso daqui. Ainda mais se você fosse replicar mesmo a carteira do imabê. Por quê? Porque às vezes você ia precisar vender um título público, comprar outro, você ia pagar imposto de renda no meio do caminho e o ETF não faz isso. Então eu afirmo com convicção que se você fosse replicar a carteira do imabê diretamente na conta da sua corretora, a sua rentabilidade seria menor do que essa aqui do ETF. Tá bom? Então a gente falou, como é que funciona o imabê, mostramos que ele é um índice consistente e apresenta uma consistência maior do que vários outros índices do mercado brasileiro contra o CDI e mostramos aqui a maneira mais simples e fácil de acessá-lo. Ô Gui, você não falou onde eu compro? Onde que eu vou lá? É fundo de investimento? Não. Você compra esse ETF porque ele é negociado em bolsa. Então você vai comprar ele como se fosse ali, ó, uma ação. Ao invés de você colocar o ticker da ação, Petro 4, Vale 3, YouTube 4, não sei o quê, você vai colocar imabê 11. Ô Gui, como é que eu faço o pagamento do imposto de renda? Preciso emitir DARF? Não tem DARF, tá? Recolhimento do imposto de renda em ETF de renda fixa é automático. Olha que beleza, você não precisa nem emitir DARF para um ativo que é negociado em bolsa. Quem faz isso automaticamente é a sua corretora de investimentos. Você vai precisar declarar, mas você não precisa emitir DARF uma burocracia a menos. Espero que você tenha gostado do vídeo. se você gostou que eu analisei, destrinchei esse índice e quer que eu faça com outros, me manda mensagem e deixe seu comentário que é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos se você quiser, obviamente. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.